Olá, queridos irmãos! Hoje nós vamos para a semana 5 do Novo Alimento Diário e o tema desta semana é o Cristo Crucificado. O tema geral deste Alimento Diário que estamos usando é Cristo, o Poder de Deus e a Sabedoria de Deus, baseado em 1 Coríntios. Hoje nós vamos entrar em 1 Coríntios. Nas semanas anteriores foi feita uma resenha, um apanhado geral e também uma conclusão do estudo de Romanos que foi do semestre passado. E hoje nós vamos entrar na 1 Epístola aos Coríntios, no capítulo 1. E hoje vamos ver os versículos 1 a 24. Então seria bom, antes de continuar esse tutorial, que você desse uma lida, uma lida cuidadosa com atenção dos versículos 1 até 24 do capítulo 1. O assunto é muito vasto, muito vasto, a Palavra de Deus é muito rica e seria muito difícil, nesse limite de 20 minutos, falar tudo o que nós queremos falar. Então, é por isso que nós temos o Alimento Diário. e esperamos que vocês possam ler semana a semana com muita oração, lendo todos os versículos, isso é muito importante, né? E também transformando alguns versículos em oração. Essa é a prática que nós temos na igreja, chamado orar, ler a palavra. Não é só ler, mas é misturar a leitura com a oração. Ou seja, usando as palavras dos versículos como a sua oração. Isso enriquece muito a sua oração. Daí a gente sai daquelas orações tradicionais, aquelas orações rotineiras, e a nossa oração vai para o next level, vai para o próximo nível. E a gente vai conseguir orar tocando no coração de Deus. Bom, primeiramente, vamos falar rapidinho, é o tema de segunda-feira, do pano e de fundo da primeira epístola aos coríntios. Corinto ficava na antiga Grécia, e na província de Acaia, ligada ao continente, por um Istmo, e ficava numa península. E o Istmo é a Grécia de hoje. E nessa península ficava a cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade muito próspera, com uma economia forte, e também havia uma base militar lá, havia muitos soldados lá, e também a cidade se desenvolveu muito. E era centro de peregrinações, havia muitos peregrinos e comerciantes, e a cidade tinha uma população grande, 600 mil habitantes, entre os quais 400 mil eram escravos. Então havia um ambiente cultural também ali, um cultural, havia muita filosofia, e também o povo daquela época, era um povo muito libertino, com muita liberdade, era um povo extremamente culto por um lado, e por outro lado, muito envolvido com coisas pecaminosas, muita idolatria, muita fornicação, muita libertinagem sexual. Então, eu falo isso resumidamente para que nós possamos nos localizar e saber que esse era o pano de fundo da igreja em Corinto. Paulo passou um tempo em Atenas, depois de sair de Atenas, foi para Corinto, onde pregou o Evangelho. E Paulo frequentou lugares públicos, tanto em Atenas como em Corinto, e esses lugares são mencionados na Bíblia, tanto em Atos como em 1 Coríntios. E ali em Corinto, ele pregou o Evangelho e ganhou um grupo de irmãos e levantou a igreja em Corinto. E lá ele ficou um tempo cuidando da igreja, e a igreja em Corinto foi uma igreja gerada pelo Evangelho de Paulo. E ali, só quero me ensinar um versículo que é muito, muito encorajador, ele sofreu oposição, ele pregou para judeus e para gregos, que eram gentios, e vários judeus creram na sua pregação, e também os gentios creram na sua pregação, mas daí houve oposição por parte dos judeus. E daí ele seguiu evangelizando os Coríntios, mas daí, numa dessas noites, Deus apareceu a ele e falou para ele, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém usará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. Esse é o versículo que eu quero usar para encorajar todos nós na abertura do estudo de Corinto. Nós precisamos pregar o Evangelho. Hoje, no mundo de hoje, não está muito diferente do mundo de Corinto, não. Hoje temos também muitas ideologias, temos situações pecaminosas, as pessoas se envolvem com muitas diversões, a indústria do entretenimento, e as pessoas estão se afastando de Deus cada vez mais. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós não devemos ter medo, não devemos nos calar, porque o Senhor está conosco, e ninguém vai ousar fazer-nos mal. Devemos orar por este país, pelo governo, pelas situações, muitas inundações, pessoas morrendo, muitas calamidades naturais, situações, instabilidades políticas, econômicas, sociais, mas nós não devemos temer. Por quê? Porque Deus está conosco, e Deus quer que nós pregamos o Evangelho, porque Ele tem muito povo em cada cidade. Então, a igreja em Corinto tinha essa situação. Na igreja havia gregos, e havia judeus, e isso já trazia um conflito bastante grande, cultural e religioso, do seu passado, da sua história. e também as crenças eram diferentes, apesar de terem se tornado cristãos, mas você sabe, a pessoa é influenciada por seu passado. Então, cada um trazia as suas filosofias, seu passado, as práticas da idolatria, havia, porque a igreja era nova, então havia a questão da sensualidade, da pecaminosidade na igreja, e havia problemas de litígio entre os irmãos. Irmãos levavam uns aos outros no tribunal, e processavam uns aos outros. Houve um caso de incesto, e os próprios corintios não tinham muita clareza sobre a situação, sobre a prática da igreja, então tinham dúvidas sobre a mesa do Senhor, tinham dúvidas sobre a prática dos dons, na hora de praticar os dons, e a igreja em Corinto era uma igreja com muitos dons, e muitos ministérios, e Deus abençoou a igreja lá. Mas daí, na hora de praticar esses dons, havia muitas dúvidas, havia conflitos, havia preferências, alguns preferiam a Paulo, outros preferiam a Pedro, outros preferiam, falavam assim, a Apolo, que era muito eloquente, outros diziam, não, nós somos de Cristo, então havia divisão na igreja, havia divisão na igreja, havia muitos problemas, se a gente for ver as categorias, havia 11 grandes categorias de problemas na igreja, a principal era a divisão. Mas daí, a pergunta é o seguinte, nós vamos ficar focados nos problemas? Isso que eu quero passar bem no começo dessa palavra, desse tutorial para vocês, é o que rege o nosso estudo de 1 Coríntio, nós vamos ficar focados nos problemas? Então, a primeira tendência nossa é ser tentado a tentar apagar o incêndio. E você sabe, hoje, nas igrejas, a situação não é muito diferente. Nós temos muitos problemas nas igrejas hoje. Como a gente gostaria de ter uma igreja sem problemas? Usando uma comparação de um hospital, por exemplo, como seria bom se o hospital só tivesse gente com saúde, não tivesse nenhum doente no hospital. Mas daí deixa de ser o objetivo do hospital. O objetivo do hospital é de curar doentes, não é hospedar pessoas saudáveis. O mundo hoje está doente. O mundo está em pecado. O mundo, Jesus mesmo falou, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, a igreja está aqui para abrigar as pessoas que estão doentes, as pessoas que precisam de cura, as pessoas que precisam de perdão, as pessoas que precisam ter esperança da vida, as pessoas que precisam de alegria. É para isso que a igreja existe. Mas nós precisamos daí estar focados nisso. Tem problemas? Tem. Porque nós somos humanos, temos o nosso homem natural. É por isso que no primeiro capítulo e segundo capítulo falam muito da cruz de Cristo. Fala de Cristo e esse crucificado. Inclusive, o tema desta semana é O Cristo Crucificado. Então, a primeira tendência é olhar para os problemas, tentar resolver os problemas, e aprender do livro de 1 Coríntios como resolver os problemas, esclarecer as dúvidas. Sem dúvida, queridos irmãos, queridos ouvintes, telespectadores, nós vamos aprender isso no nosso estudo, através dos tutoriais, através da leitura do Alimento Diário. nós vamos aprender a esclarecer as nossas dúvidas, a resolver os problemas, mas o foco não é esse. O foco é conhecer mais a Cristo. No meio dos problemas, Paulo, Paulo, nas suas respostas, na sua tentativa de esclarecer os problemas e resolver os problemas, ele faz duas coisas. Primeiro, ele apresenta Cristo. Cristo é como um diamante. Vocês sabem que o estojo de diamante nunca é branco, sempre é preto. Aí se destaca o brilho do diamante, a beleza do diamante, o valor do diamante é destacado, é ressaltado quando o fundo é preto. Então, o fundo, o pano de fundo de 1 Coríntios é muito preto, é negro, mas daí Cristo é o diamante que se ressalta, que é apresentado aqui para nós. E aqui, em 1 Coríntios, são apresentados 20 itens do que Cristo é. Inclusive, está na página 74 e 75, aqui no final da página 74, nos mostra, nos mostra os pontos aqui. Eu vou só mencionar para vocês, no capítulo 1, Cristo é apresentado para nós como a porção que Deus deu para nós na igreja, para o nosso desfrute. No capítulo 1, também é mostrado nos versículos 24 e 30, Cristo como o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo também é a nossa justiça, santificação e redenção. E no capítulo 2, Cristo é revelado como o Senhor da glória e Ele é também as profundezas de Deus. Cada um desses itens são várias mensagens que a gente pode desenvolver e apresentar esse Cristo com todos os detalhes. No capítulo 3, Cristo é apresentado para nós como o fundamento do edifício de Deus. Ele é o único fundamento. No capítulo 5, Ele é apresentado como o cordeiro pascal e o pão asmo, o pão sem fermento. No capítulo 10, Cristo é o nosso alimento espiritual, a nossa bebida espiritual e a nossa rocha espiritual. E esta rocha nos segue. Você sabia que aonde você for, tem uma rocha te seguindo e essa rocha é Cristo e dessa rocha sai água viva para você beber, para satisfazer a sua sede? No capítulo 11, Cristo é revelado como a cabeça do corpo. No capítulo 12, Ele é o próprio corpo de Cristo. Ele é o próprio corpo. No capítulo 15, puxa aí, bem no finalzinho do 1 Coríntios, Cristo é apresentado como as primícias da ressurreição. Ele é apresentado como o segundo homem, o último Adão e o Espírito que dá vida. Cada um desses itens é vasto, é tremendo. Então, Cristo é a solução de todos os problemas. E é apresentado Cristo e a sua cruz. Nós precisamos ver a cruz. A cruz é o centro de 1 Coríntios. A resolução de todos os problemas é a cruz. Por isso, que Paulo fala aqui, eu vou ler com vocês aqui no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 18, fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. E também no versículo 22 fala, por quê? Tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Esta é a situação de hoje. Os judeus buscam sinais, querem milagres. Se você for olhar hoje, a maioria dos cristãos querem milagres. Os cultos são focados em milagres, expulsão de demônios, milagres. O grande foco hoje do Evangelho da prosperidade é a cura por um lado e a prosperidade por outro. As pessoas estão focadas em duas coisas, a cura das enfermidades físicas e a resolução dos problemas financeiros. Essas são as promessas que se dão para as pessoas hoje. As pessoas são curadas e Deus resolve, quebra o galho nosso no aspecto financeiro, no aspecto do dinheiro. E claro que Deus cura, claro que Deus cuida de nós, resolve nossos problemas, mas esse não é o foco da Bíblia, esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é a salvação, é a vida de Deus, nosso crescimento, nosso amadurecimento para que nós possamos nos tornar vencedores, o filho varão que Deus está procurando hoje para a satisfação dele, para que a igreja seja o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Então, fala assim, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, os gregos são a elite cultural de hoje, as pessoas cultas, as pessoas intelectuais, querem filosofias, ideologias. então, o mundo acadêmico, então, hoje existem muitas ideologias que estão levando as pessoas para o caminho errado, né? Então, hoje, são essas duas coisas que se nós não tomarmos conta vão permear, vão se infiltrar na igreja e vão destruir a base da igreja. São só os sinais dos judeus e a sabedoria dos gregos. Mas daí o versículo 23 fala o quê? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não queremos saber dessas coisas. Essas coisas existem, algumas delas podem até ser usadas na igreja como questão de gestão, gestão humana, gestão financeira, são coisas necessárias, algumas técnicas, alguns recursos modernos de administração, precisamos. Mas aquelas ideologias, ideologia de gênero, questão do casamento do mesmo sexo, a revolução sexual, todas essas coisas, o feminismo, um monte de coisas que estão se multiplicando hoje na sociedade, a questão da homossexualidade, coisas modernas que no passado eram tabus hoje estão aceitos publicamente e que vão totalmente contra a Bíblia, a questão do casamento, nós rejeitamos. Eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos, vamos voltar à simplicidade, nós temos nos tornado muito complicados nessa primeira parte aqui, eu só quero dizer uma coisa, vamos ser mais simples, vamos voltar a ser simples, né? Então, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E no capítulo 2, bem no início, fala assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo, queria ser bem simples, hoje o que falta na igreja, cristã, é mais de Cristo. tem muitas coisas, muitas técnicas, muitas coisas modernas, o louvor é bom, precisamos louvar a Deus, precisamos ter momentos de louvor e adoração, excelente, precisamos ter excelência nisso, mas o louvor não é o foco, o foco é Cristo e a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o que mata todos os problemas. Na cruz de Cristo está a sua encarnação, está o seu viver humano, está a sua morte. E a cruz de Cristo está onde hoje? Está no Espírito. O Espírito. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito. Nesse Espírito está tudo o que Cristo é, tudo o que Cristo fez, tudo aquilo pelo qual Cristo passou, a sua encarnação, o seu viver humano, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e ascensão, inclusive a sua cruz. Quando nós exercitamos o nosso Espírito, invocando o nome do Senhor, a cruz de Cristo atua, matando todos os problemas. Então, vamos rapidamente fazer um pequeno resumo para chamar a atenção de algumas coisas às quais vocês precisam prestar atenção. Ali no versículo 1 a 3, na introdução, Paulo introduz alguns conceitos, ele fala que fui chamado. Então, nós fomos chamados. Você foi chamado? Eu fui chamado? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para aqueles que nós queremos ajudar. Se nós fomos chamados pelo Senhor. Segundo, Paulo fala que ele foi enviado. Isso a gente vê através da palavra apóstolo. Deus chamou você, Deus está enviando você. Quando você responde ao chamamento de Deus, você é enviado. e Paulo menciona o nome de um cooperador. Paulo fala e o irmão Sostenes. Ou seja, na obra do Senhor, nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos companheiros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Por um lado, temos Cristo. Por outro lado, trabalhamos com os irmãos. E Paulo escreveu para quem? Escreveu para a Igreja de Deus. A Igreja, estou fazendo só um resumo, os detalhes que vocês podem ler no Alimento Diário. A Igreja é de Deus. A Igreja não é dos homens. A Igreja não é do fulano, pastor fulano, presbítero fulano ou apóstolo fulano. Não. Ou do bispo fulano. Não. A Igreja é de Deus. E a Igreja de Deus que está em Corinto. Essa é a única identificação da Igreja. Não tem nome. É a cidade. Nós moramos em São Paulo. Então, a Igreja é em São Paulo. Isso previne divisão de doutrinas. A única coisa que nos une é esta cidade. Nós todos os cristãos moramos nessa cidade. Nós somos a Igreja nessa cidade. E Cristo é a cabeça da Igreja. Então, para quem que descreveu? Para a Igreja de Deus que está em Corinto, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está a questão do invocar. Nós invocamos. A Igreja é identificada pelo nome de Jesus Cristo. Nem outro nome. Nós não invocamos o nome de nenhum homem. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que hoje na Igreja temos a prática de invocar o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que na Igreja, nas reuniões, nós invocamos. Em casa, quando levantamos, invocamos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No caminho para cá, para gravar este tutorial, eu invoquei bastante. Ó Senhor Jesus. Então, e a segunda parte, versículos 4 até 9, nós vemos a questão dos dons. Paulo fala que não faltou nenhum dom ali em Corinto. Então, Deus deu dons para você. Deus deu dons para cada um de nós. É nossa responsabilidade desenvolver esses dons na Igreja. Na Igreja, desfrutando a graça do Senhor. Através da sua palavra e através do conhecimento. A palavra é o que está no coração de Deus. Ele nos fala a sua palavra. E nós, ao ouvirmos a palavra do Senhor, recebemos o conhecimento. O conhecimento é a nossa percepção do que está no coração de Deus. E daí nós exercitamos nossos dons. E daí, no versículo 9, fala, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados a comunhão de Cristo. Ou seja, nós somos chamados para participar de tudo o que Cristo é. De tudo o que Cristo é em 1 Coríntios. Poder de Deus, sabedoria de Deus, santificação, redenção, justiça, tudo, tudo o que Deus é. Ele é o último Adão, Ele é o Espírito que dá vida. Nós somos chamados a essa comunhão, para participar. e continuando no versículo 10 até 17, fala de um problema que havia em Corinto, fala de divisão, preferências. Então, na igreja, nós não devemos ter preferências entre nós. Preferir um irmão em detrimento de outro. É uma tendência humana ter preferências. Nós gostamos mais de um irmão, gostamos mais do jeito que o irmão fala, do jeito dele, assim por diante. Mas nós não devemos ter nenhuma preferência na igreja. Nós simplesmente devemos ter, nós devemos amar os irmãos, estar junto com os irmãos e ter Cristo como nosso centro. Não ter nenhuma preferência. E também, Paulo, no versículo 10, isso é muito importante. Rogo-vos, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões antes de ser estejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mesma disposição mental, no grego, é a mesma mente e no mesmo parecer é a mesma opinião. Ou seja, nós devemos ter a mesma mente, a mesma opinião e falar a mesma coisa. Ou seja, na igreja, na igreja, Deus quer que nós sejamos um. Sejamos um. Na nossa prática. Muitas vezes, na questão do fundamento que é Cristo, na questão das verdades, nós não temos tantos problemas, mas é na hora da prática, da prática, na questão da orientação, que há divergências. Então, Paulo, se vocês lerem os versículos que estão na sexta-feira do Alimento Diário, vocês vão ver vários versículos que Paulo, nesse ponto, ele é muito forte. Ele é muito forte, categórico. Quanto ao acolhimento dos irmãos, devemos ser mais gerais. Acolher os irmãos, aceitar os irmãos, mas na questão da orientação ministerial e apostólica. É o que Paulo orientou. Vocês vão seguir do jeito que eu orientei. Ele não sugere, ele ordena as igrejas. a fazer as coisas do jeito que ele ordenou. Ele quer que todo mundo falasse a mesma coisa, pensasse a mesma coisa e praticasse a mesma coisa. Então, isso é algo que a liderança precisa atentar. E, por último, é a cruz, nós já falamos antecipadamente, a cruz é o poder de Deus. A cruz é a solução para todos os problemas. Hoje, na igreja, falta a mensagem da cruz, falta a lição da cruz. Há muita liberdade, nós muitas vezes, nós damos lugar à nossa alma, nossos sentimentos, mas nós precisamos permitir que a cruz de Cristo entre em nossas vidas e no nosso serviço na igreja para equilibrar as coisas, para matar, fazer morrer tudo que é natural, tudo que não é de Deus e para que o Espírito tenha liberdade. Amém? Esse é o resumo desta semana. Espero que isso possa ajudar você a extrair mais. Por causa do tempo, essa semana, os assuntos são muito vastos. Por causa do tempo, não deu para ver com detalhes, mas vocês podem ler os detalhes. O sentimento foi no início deste tutorial mostrar para vocês como Cristo e a sua cruz são o centro desse livro. tudo o que Cristo é. Não foquemos nos problemas. Precisamos, sim, aprender a resolver os problemas e a tratar com eles, mas nós precisamos ter Cristo como centro, como foco. Tudo o que Cristo é e a cruz de Cristo. Cristo crucificado é a solução para todos os problemas. É o nosso foco na igreja. Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.